De viagem, esse cara aqui entende, Álvaro Garneiro, hoje no programa do Porchat, vai contar todas as suas histórias, né? São muitas, hein? Quase 10 anos, mais de 100 países, 3 mil experiências. Vamos relembrar alguma coisa, né? Uma que te marcou que, sei lá, porque a cultura é muito diferente ou porque aconteceu alguma coisa que marcou na sua memória. Eu acho que estava falando agora há pouco com a experiência que foi a volta ao mundo em 80 dias. Saí de Liverpool, fui até os Estados Unidos no navio cargueiro. Você já viu que a nossa volta ao mundo em 80 dias começou com uma aposta em Londres e continuou por mais dois continentes, a América e a Ásia. Um lugar muito interessante que é a Mongólia. E lá eu fui dormir numa... na casa deles, né? Que é como se fosse um iglu, uma cabana lá que eles moram no meio do deserto, porque eles são nômades. E eles vão mudando conforme o frio. O meu pé estava congelando quando eu entrei na cabine, porque é muito frio, né? E aí eu coloquei, no meio da casinha tem um... como se fosse uma lareirinha. E ali eu fui colocar meu pé, que é a minha bota da mulher, começou a sair fumacinho, pulou um lá. Falei, pelo amor de Deus, eu não sei o quê. E vi que ficou bravo, porque é sagrado, ali eles cozinham. Então ali foi um choque cultural. Final de tarde maravilhoso, muito frio. E ali está rolando uma sopazinha, uma sopa. O mundo tem lugares muito lindos, né? E o Brasil? O Brasil... Impressiona muito? Muito. Eu sempre falo que o Brasil é o menor país do mundo. A gente só não tem neve aqui, né? O resto a gente tem de tudo. E eu fiz aqui duas temporadas para o Brasil, bacanas, que eu fiquei muito impressionado. Espetacular. Quando a gente fala desse Brasil, realmente é um escoração de orgulho. Porque é de uma beleza exuberante, por todos os lados. Olha a cachoeira, a cor da cachoeira. O que não falta na sua mala? Uma máscara de dormir. Por quê? Porque é o único jeito... Segredos de Álvaro. Porque eu morei, eu fui morar nos Estados Unidos muito cedo. Com 18 anos, fui lá, fiquei 30 anos. Nos Estados Unidos, lá é tudo claro. Os apartamentos não tem cortina. E eu tenho... E desde o começo eu comecei a falar, Pô, com essa luz não dá para dormir. Então eu me acostumei a dormir com a máscara de dormir, que eu levo para tudo que é lugar. Muitas histórias para você, que você continue viajando o mundo e mostrando para todo mundo. Tem quadro no Domingo Espetacular, 50 por 1. E hoje no programa do Porchat, contando muitas mais histórias, né? Exatamente. História que não falta. Espero vocês lá, tá bom? Beijão.